E fala aí cabulosos, beleza? Aqui estou trazendo mais uma série nova para o canal. O jogo da vez é Evil Cogs. Para quem não me conhece, meu nome é Richard Kylo, e hoje estou trazendo mais uma gameplay diferenciada para o canal. Esses vídeos dessa série não vão ser comentados, e eu só vim no começo do vídeo para falar isso mesmo. Também para falar que tem canais parceiros aí na descrição que ajudam bastante, tem conteúdo legal. Então, cheio para o vídeo. Valeu! E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.